Talvez o aparelho não saiba, mas de 2002 a 2010, foram pagos exatamente 30 milhões de reais. 30 milhões de reais, 2002 a 2010. Em 2006, foi pago zero real, zero. Não foi pago nada de precatório, compreendeu? Por incrível que pareça, o aparelho já tem uma soma enorme de precatórios e não se pagou nada em 2006. Em 2007, pagou 2 milhões e meio. E era assim que ia. O Estado hoje paga 11 milhões por mês. Em 6 anos, eu paguei 537 milhões. Eu paguei 17 vezes mais do que pagaram em 10 anos. Ora, como é que alguém pode ser acusado, um governo pode ser acusado, de não ter o maior respeito por isso, quando foi exatamente esse governo que regularizou? Nós tivemos 3 meses de dificuldades. 3 meses. O Brasil todo está passando por dificuldade. Nós tivemos que retomar os pagamentos. E a justiça achou, o senhor presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Joás, achou que deveria sequestrar 33 milhões de reais. Quem é da administração pública, sabe o que isso significa. Sabe que o combustível da viatura não vai esperar chegar mais dinheiro para poder... Sabe que o medicamento do hospital não vai esperar. Sabe que as empresas precisam receber, não vai esperar que chegue mais dinheiro, porque ninguém sabe quando nem como. Quando você requer uma parcela de recursos como esse, você põe em risco o equilíbrio. E esse equilíbrio não é bom só para o exército, não. Esse equilíbrio é fundamental para os poderes. Porque todo dia 20, este governo aqui, tem possível dinheiro de linear na conta dos poderes. Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Defensoria, o EPB, Tribunal de Contas, todo dia 20. Pode chover, fazer sol, chover quando inverte o estado, não é? E mais, pode diminuir como maio deste ano foi menor do que maio do ano passado, como julho, julho, agosto, setembro vai ser uma receita lá embaixo. Pode o que for, mas nós vamos estar mandando o mesmo recurso. Então, você não pode simplesmente achar que isso pode ser uma comissão, porque não é justo com um governo que tanto pagou de precatórios. Eu vou repetir mais uma vez, eu paguei em seis anos, 17 vezes mais do que pagaram em dez anos antes desse governo. Então, evidentemente, é preciso ter cuidado com isso. Eu não estou defendendo o meu, não. Eu não tenho nenhum meu no meio disso. Estou defendendo a Paraíba. Dependendo de uma sensibilidade que se faz necessária. Afinal, se o estado não estivesse pagando, nós retomamos os pagamentos. E não pagamos também, porque tínhamos onde minar. Compreendeu? Onde minar. Ou seja, em qualquer parte do Brasil, isso está sendo levado em conta, porque você tem uma crise estabelecida. E quando você retira um volume desse dinheiro, você põe isso, o estado. Eu só posso dizer que qualquer desequilíbrio, eu terei que acreditar a esse tipo de coisa. Eu não acho que constrói nada, tive a oportunidade de conviver com o desembargador Limpo, com a desembargadora Fátima. Passei o governo, inclusive, aos dois. Não me interessa qualquer vinculação familiar ou partidária. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso. Depois, com o desembargador Marcos Cavalcante, ou seja, o desembargador Romero também assumiu. Ou seja, eu busco ter uma normalidade nas relações. E vou continuar buscando. Ninguém me tira desse caminho. É minha responsabilidade fazer isso. Agora, eu quero que todos também exerçam a mesma responsabilidade. Eu não posso realmente achar que o estado da Bahia não vai dar conta de perder 33 milhões de uma hora para a outra. Só que eu acredito que se for, se a decisão pode ter sido, eu trajo, algum tipo de pressão sobre o governo, já que havia uma reclamação, há uma reclamação dos poderes, inclusive do judiciário, por um aumento do Odessa. Eu gostaria muito que o estado tivesse aumento. Que o exército tivesse aumento. Você sabe quanto é que... Eu vou dar um exemplo para o judiciário. Talvez alguns juízes estejam me vendo agora, talvez nem saibam dessa informação. Eu sou muito comelido em algumas informações para não ser deputado. Mas eu, diante do nome, quero dizer que não é esse o caso. Mas, por exemplo, em 2011, 4K, final de 2016, o recurso do judiciário cresceu 76%. A receita corrente líquida cresceu 75%, contando com a repatriação do ano passado, que foi uma verba circunstancial. Quando você tira a repatriação, o crescimento é 66%. Ou seja, o crescimento todo da receita corrente líquida, cresceu com repatriação 55%, sem repatriação 66%. E o do judiciário, como do município público, ao judiciário cresceu, o que eu lembro aqui agora, 76%. Ou seja, acima do próprio crescimento. E o do judiciário cresceu, o que eu lembro aqui agora,